Vou comentar rapidamente duas coisinhas que estão me incomodando demais, gente. Que é aquilo que eu estou chamando de socialização do mal-caratismo. E eu vejo que os dois bolsonaristas principais que fazem esse trabalho são o Pondê e o Olavo de Carvalho. Aliás, o Pondê é discípulo do Olavo de Carvalho, ele vive puxando o saco do Olavo de Carvalho. Ou seja, um mal-escolarizado puxando o saco do desescolarizado. E eles fazem um trabalho que me espanta, até me entristece. Porque é a propagação da ideia de que se você é mal-caráter, então você está certo, você está bem, você é intelectualmente correto. A ideia é a ideia inversa do Sócrates. O Sócrates dizia, se você é intelectualmente correto, você é de bom caráter. Eles dizem a seguinte coisa, se você é de mau caráter, você é intelectualmente correto. Ou seja, para acertar na sua análise da realidade, você precisa ser mau-caráter. Então é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito triste, para que um país tenha esse tipo de gente, falando esse tipo de coisa para a juventude. Então, veja só, você é inteligente para o Pondé e para o Olavo, e os textos deles dizem isso, os vídeos dizem isso, quando você é cínico, no mau sentido da palavra, quando você é sarcástico, quando você diz que as pessoas boas não existem, que ser bom é modinha, eles falam. Ser generoso é modinha. Ser bom é modinha. Gostar das pessoas e querer ver o lado positivo delas é modinha para eles. Então, o correto para eles, o sair da moda, é você admitir que você é um crápula. Mas eu não sou um crápula, por que eu vou admitir isso? Olha, bolas, eu posso ter mil defeitos, mas eu não quero ter defeitos, e não vou endossar essa postura como sendo regra. Eu quero sair disso daí, se eu tiver defeitos. E não ficar tendo que admitir que sou um crápula, porque se eu não admitir, então estou falseando a realidade. Ó, meu amigo, o que é isso? E aí vem uma conversa altamente mentirosa, que é a ideia de que a sociedade de mercado cria as pessoas num certo desnível. Então, numa sociedade de mercado, você tem o rico, o pobre, tem o fraco e o forte, tem o inteligente e o burro. E aí, as pessoas fracas não conseguem conviver com as inteligentes, o burro não consegue... Ou seja, o mundo é um mundo de inveja, podridão e ressentimento. Ora, bolas, ele está falando por ele, não por nós. Aí ele vem com um papo psicológico, o Pondé tem uma palestra sobre isso. Aliás, a palestra dele é fantástica no sentido do ego, da projeção. Porque ele fica sentado numa cadeira, de uma forma altamente desrespeitosa, porque ele põe a barriga para fora assim, e abre a... A camisa fica um pouco aberta, fica aparecendo a camisa aberta. E ele fica como se estivesse deitado, quase praticamente, com o microfone segurando, assim, como se fosse um sorvete, e falando de um jeito desdenhoso. Falando de um jeito desdenhoso, parece que ele está quase que se colocando como um cafajeste, sabe? Do modo assim, ó, seja como eu, assim, meio... sabe? Não tem uma postura de professor, de querer conquistar, não. E aí atrás dele fica uma grande foto dele. Meu Deus do céu, você já imaginou se dar uma palestra com uma foto sua atrás? Parece o Hitler, né? Que punha imagens dele atrás dele, né? O Hitler e o Mussolini faziam isso, né? Os ditadores comunistas também faziam isso, punham grandes fotos deles atrás deles falando, né? É uma coisa louca, louca, né? E aí, nessa fala, ele começa a fazer questões psicológicas do tipo assim, que, na verdade, são projeções dele. Ele é daquela maneira, ele quer projetar para os outros. Ele fala assim, veja, lá na escola não tinha uma pessoa mais bonita que você? Veja, lá não tinha uma pessoa mais rica que você? Não, Pondé. Pode ser que tinha, mas eu não anotei com maus olhos como você anotou. Porque você é o ressentido, você é o invejoso. Mas as outras pessoas não são. Ao contrário, ao contrário, Pondé. Talvez seja por quê, Pondé? Você nunca participou de esportes. Talvez seja por isso. Talvez por você nunca ter, nunca com essa barriga, com esse jeito asqueroso. Talvez você nunca tenha jogado basquete, voleibol. Você nunca tenha jogado um futebolzinho. É por isso que você não entende isso. Porque nós, na escola, nós tínhamos os melhores como os nossos ídolos, a quem a gente queria imitar. Então, eu me lembro muito bem que eu queria jogar com os bons jogadores. Então, sendo da minha idade ou não sendo, eu queria jogar com os bons. Por que eu queria jogar com os bons? Porque eu queria aprender. E quando eu jogava com os bons, eu melhorava muito. Mesma coisa no laboratório. Eu não queria ir no laboratório, formar grupos na escola, né? Vamos formar grupo. A gente falava assim, não, eu quero ir naquele grupo lá. Por quê? Porque tem aquele fulano lá que sabe, eu quero ver como é que ele faz, eu quero aprender com ele. A gente não queria ficar junto com as pessoas que não queriam aprender ou que não tinham habilidade. A gente queria ficar com os bons. Ficar com os melhores que a gente, pra gente poder crescer. Essa sempre foi a grande luta. E eu não... E ao contrário de ter inveja, pelo contrário, a gente tinha a preservação por essas pessoas. Quantas e quantas vezes, né? A gente... Você sai driblando no basquete, aí você vê o cara melhor que você, e você fala assim, Ah, eu podia arremessar, né? Mas eu não vou perder esse ponto pra minha equipe, porque eu sei que aquele cara é melhor do que eu, vou passar pra ele, e ele vai fazer o ponto e a equipe vai ganhar. Então, a maior delícia, né? Eu que jogava de armador, bom, quanto mais você servia um cara bom, né? Eu tinha um amigo, o Douglas Tramontina, que é irmão do Tramontina da TV, que é dentista de infância, jogava muito bem, né? E era um chutador de primeira, né? Então, o maior gosto era eu infiltrar, na hora que eu ia levar a foto, o Júpiter pra ele, né? O cara tchupi, né? Pô, mas isso é fantástico. Imitar, né? Imitar os melhores, né? E na escola também é assim. Os professores, os bons professores, eu ficava assim olhando pra ver como é que eles faziam análise dos textos, né? pra fazer, tentar pegar o caminho. E ao contrário de ter inveja, inveja, ressentimento, ficar ressentido por você poder conviver com os bons só na cabeça do ponder mesmo, só na cabeça de um fracassado. Ou de uma pessoa que já tá fracassada antes. Porque quando você... E na verdade a maioria das pessoas são como eu, não são como o ponder diz. A maioria são como eu, porque eu percebo que as escolinhas de basquete, futebol, funcionam assim. A molecada quando vê um cara que se destaca, ela toma como ídolo e protege esse cara. E protege esse cara. Os colégios, protege os melhores pra que os melhores possam se sentir na condição de trazer os outros pra cima. E assim é que a gente cresce na sociedade. Agora, tem sempre aquele carinha que é sempre minoria. que é o ressentido. Ele realmente é o ressentido. E é o ponder. Então ele acha que todo mundo é invejoso, que todo mundo é ressentido. Ele não percebe que a sociedade progride. Por que a sociedade progride? Exatamente porque ela toma os seus melhores como exemplo. Senão a sociedade sempre iria pra trás. A gente percebe que há progresso moral, a gente percebe que há progresso científico, a gente percebe que há progresso tecnológico. A gente percebe isso. E é por quê? Porque os exemplos melhores são tomados. Quando você generaliza a ideia de que é o ressentido que prevalece, você está completamente errado. Você está completamente errado. Você não entendeu como é que funcionam as associações humanas. Você não entendeu como é que funcionam os heroísmos. Você não entendeu como é que funcionam as paternidades. as paternidades. Acho que o Pondé deve ter tido falta de pai ou de mãe, alguma coisa, porque ele não percebe como que é importante pro filho considerar o pai melhor, o pai um ídolo, e tomar aquilo como exemplo. Você pode até brigar na adolescência com o pai, mas a ideia de que antes da adolescência você o teve como ídolo permanece sempre. E o Pondé não deve ter tido pai, o pai abandonou ele, deve ser alguma coisa desse tipo, porque não é possível uma pessoa divulgar tanto a ideia de que todo mundo é mau caráter, e isso é que tem que ser. Isso é ser realista. Não, Pondé, isso é ser tonto como você. Agora, o Olavo de Carvalho faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Ele não suporta pessoas que ensinam. Ele tem raiva da escola. Por quê? Porque quem ensina é o melhor. Então ele tem ódio, ele fala que o diploma é papel pintado, mas o sonho dele era ter um e ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele quer entender de Platão, aí ele vai lá, eu mostrei pra vocês aquilo, que ele lê o Platão errado, ele fica com raiva. Mas ele é minoria. Não é assim que os seres humanos funcionam. Se fosse assim, a humanidade não cresceria. A humanidade cresce exatamente porque ela segue os melhores. Ela espelha os melhores. Inclusive a humanidade, ela põe estátuas pros melhores. Ela põe medalhas pros melhores. Ela põe honrarias pros melhores. Por que ela faz isso? Pra humilhar os outros, os outros abandonarem a sociedade? Não. É porque ela sabe que quando ela faz isso, os outros se dirigem e falam, pera lá, pera lá, aquilo ali deve ter algum valor. Vamos olhar pra ver se aquilo nos ensina. Então, quantas e quantas vezes, a gente não põe o dia dos nossos heróis. Que é pra quê? Pra gente chegar e falar assim, pô, meu, dia do herói, daquele herói fulano de tal, né? Ah, que desgraça, se eu nunca vou ser um herói. Quem é que pensa assim? É justamente o contrário. A gente olha e fala assim, pô, que bom pertencer a este povo que tem aquele herói. A gente age assim. Não age como o Olavo fala, como o Pondé fala. Eles não entendem absolutamente nada de nós humanos. Eles pregam o mau caratismo como um sinônimo de ser inteligente. Você tem que... senão você é hipócrita. Ou seja, mas quem é que disse pra eles que a gente quer invejar e quer ser ressentido? Se eles o são, eles que curtem o ressentimento deles, mas não venham jogar nas nossas costas isso. Não venham jogar isso nas nossas costas porque isso é desmentido todos os dias. Isso é coisa de gente que não teve socialização. e eu estou falando deles por quê? Porque o governo Bolsonaro que está aí, essa fascistaria que está aí, cultiva isso. Cultiva o mau caratismo. Cultiva o mau caratismo. O sujeito chega pra você e fala assim, ah, eu tenho caixa 2, mas eu admiti porque todo mundo tem, então eu também admito o meu e estou perdoado. Ou seja, é o realismo. É o realismo que vira o sarcástico. O cara perde a vergonha. Ele admite que ele é mau caráter, que ele é um FDP, e aí pronto, já que ele admitiu, ele já não é mais hipócrita, então ele é, quer dizer, ser hipócrita é o pecado maior. Se você admitiu que você não é hipócrita porque você é ladrão, pronto, você está perdoado e agora você tem, você pode agir. E é isso que o pão de prega, é isso que o Olavo prega. Se você não é hipócrita, se você se revela como mau caráter, pronto. Então você admitiu que a natureza humana é má, todo mundo é assim e agora você está livre pra continuar sendo assim. Ora bolas, ora bolas, isso não é lição que se ensine, isso não tem absolutamente nada de verdade sobre o ser humano nem sobre a civilização. Isso é puro mau caratismo tentando ser ensinado pra juventude. e daí você vê o rosto dessas pessoas. O Olavo, aquele rosto assim, caído, as bochechas caídas, aquele olho sempre fumando, naquela situação assim, o olho caído assim. E o Pondé, aquela boca de jacaré, ele faz assim com a cabeça e fica meio torto, com o microfone na mão, ele não consegue voltar a cabeça, não tem musculatura mais pra voltar a cabeça, então ele fica assim, e ele fica fazendo assim. Quer dizer, o corpo revela, quem estuda questões corporais sabe muito bem, o corpo revela, revela a deterioração. À medida que o caráter vai se deteriorando, o corpo vai mostrando isso. E o caráter deteriorado, querer ensinar que nós temos que ter um caráter deteriorado pra sermos então não hipócritas, e aí estarmos quentes com a nossa humanidade, isto é a loucura, isto é a bobagem, isto é a mentira, tá? Isto é a mentira dos tempos bolsonaros, dos tempos bolsonaros, né? E é a mentira mesmo, mentira que vai aparecer, que vai vir à tona rapidinho e já está vindo, tá? E depois eu vou comentar sobre isso, sobre a questão de corrupção da família Bolsonaro que já está surgindo. Aliás, esse governo aí que está aí, é o governo que não vai precisar tomar posse pra virar corrupto, ele vai entrar corrupto antes, antes, né? Porque já está aparecendo e é esse tipo de articulação, você pondeia o Olavo ensinando a juventude ser mau caráter pra conviver com este governo que vai já começar admitindo que somos corruptos. Somos o corrupto ou o escambal, somos o mau caráter ou o escambal, vocês é que são, vocês aí do bolsonarismo, vocês aí do pondetismo, do olavismo, né? O Olavo de Carvalho, a filha dele agora, veio aí à tona pra dizer que a família dele que estava passando fome, a família do Olavo passando fome e se inscreveu no Bolsa Família e o Olavo sabia. Se inscreveram no Bolsa Família aqui no Brasil um resto da família dele e filhos dele e tal, enquanto que ele lá nos Estados Unidos sabia e metia o pau no programa Bolsa Família, falava que era um programa de vitimismo e ao mesmo tempo a família dele aqui, né? Ora, bolas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é isso que sim, é isso que esses caras querem transformar o Brasil, querem transformar o Brasil nesse nojo que eles são? Ah, vai pra lá, vão tomar banho, né? Tomar banho no sentido literal da palavra, passa um sabonete, sabe? Reviva! Ah, não dá, né, meu amigo? Ó, agora, vocês dão o like aí, vocês compartilhem o canal, não esqueçam de assinar, ligar o sininho, né, e, fiquem atentos, não deixem o Olavo de Carvalho cruzar com o Pondê, porque senão começa a nascer os Nando Mouras, né, e a gente, essa é outra coisa também que não vai, tá bom, gente? Agora, eu, com meus 61 anos, vou jogar meu basquete com a molecada de 20, porque, afinal de contas, né, eu não sou esse babaca que esses dois que eu falei são, ok? Daqui a pouco, eu tô de volta.